Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária Salve, leques de boas, voltamos aqui com esse jogo maravilhoso do South Park Galera, eu quero agradecer muito vocês por terem dado força a essa série Porque, cara, eu queria muito continuar jogando E eu tava muito pensativo, será que o pessoal vai gostar e tal? Porque eu não quero trazer coisa que vocês não gostem, né gente? Então, como vocês pediram muito, já sabem, deixa o like e o comentário aí, por favor Pra ajudar a fortalecer essa série, vamos continuar dando risada com o jogo mais engraçado do mundo Esse é o 2, né? Plano de franquia Ah, então o Cartman tem até... O Cartman tem até um plano pra fazer um seriado do Guaxinim aqui, ó Pode ver, ó Olha só, esse Cartman é uma figura mesmo Vamos dar soco aqui, tudo que der pra dar soco Olha o reinegão Não toque nisso Esse dispositivo pode destruir toda a Via Láctea Mãe! O meu voto tá tentando mexer com o Cubo da Destruição Suprema Seja educado com todos os seus amigos, Eric Lembre-se de compartilhar Compartilhar? Essa porra vai destruir a galáxia, burra do caralho Olha, cara, a gente aflame você Você não pode brincar Você não é super-herói, não tem fantasia Você não tem super-poder Tá legal Olha, pode assistir a gente atuando como super-heróis Desde que não atrapalhe Faça alguma coisa de útil Me traz o dispositivo de Estafanese Ele tá ali Ah, olha... Nunca viu o Guaxinclé ao vivo, hã? Bem, eu nunca vi alguém tão ruim procurar os dispositivos de Estafanese Modo de inspeção Sério? Eu tenho modo de inspeção Você está de sacanagem comigo É sério que você não consegue esse audio-dispositivo de Estafanese? Super-heróis usam o modo de inspeção Mano, você fica quieto aí, por favor, seu otário Que eu tô dando o meu melhor aqui, tá? Objetos de interesse Tá, o que é um objeto de interesse, o Eric Cartman? Esse personagem... Opa, tá, beleza Achei aqui um objeto de interesse E agora O que eu faço aqui, Cartman? Cartman? Ah, eu pego o negócio, né, Renan? Vamos, vamos Vamos se ajudar também, né? É isso aí? Tá, esse é o Estafanese Pega aqui essa porcaria É porque você é gigante Caraca, mano A revista começou a doer aqui do nada Começou a arder Caraca Tô louco Tô em live aqui, gente Já tô há 3 horas aqui fazendo live Tô louco Pera aí Caraca Duas horas depois Ó, vamos continuar aqui Vamos continuar, vamos continuar Sem cerimônia Engraçado que agora eu tô embaçando aqui também Os meus óculos aqui Parece que eu tô criando visão de calor Tá ligado? Enfim Vamos lá Foi você, seu otário Toma Meu suco é mortal Cuidado Ah, meu santo Tá aqui que você quer que eu faça Quer que eu procure outros objetos de interesse O que você quer que eu faça O que você quer que eu faça O que você Opa Tá, eu tenho que puxar Aqui, sentar Beleza, sentei Tá bem Pra brincar de super-herói Você tem que ter uma personalidade de herói Aí você pode preencher a sua ficha no Guaxingran Você tem um Instagram no Guaxingran Cacete, você nem sabe o que é o Guaxingran, né? Bem, a gente pode criar um pra você Mas que... Obrigado Vai criar uma conta nessa canta também? Primeiro temos que escolher uma classe para o seu personagem Nossa Caraca, maneiro Caramba, sério? É sério? Caramba, que da hora Maneiro, maneiro Velocista Para o Velocista Para o Velocista, a lei da física São meras recomendações Esse é um herói capaz de dobrar o espaço e o tempo Para fazer justiça Brutalista O Brutalista luta no Manamã E se especializa em causar ferimentos Com os punhos e socar os inimigos para o espaço Energista Em vez de só olhar o circo e pegar fogo O Energista já... Tá sendo! Na verdade, tá sendo mesmo Eu tô surpreso Eu não sabia mesmo Caramba, Brutalista Interessante Caramba, e agora? Nossa Velocista Engraçado que o gráfico desses personagens Até que tá maneiro, mano Tá interessante O traço ficou bonito até Deixa eu só acertar aqui O bagulho aqui Cara, isso é muito difícil pra mim, velho É sério Caraca Isso é muito difícil pra mim escolher, cara Tá, antes dele escolher Eu vou falar qual eu escolheria Deixa eu ver aqui Bom, assim Julgando por esse personagem aí Que eu meio que já vi na primeira parte O personagem que ele tá jogando Que é o Negão Rei Tá ligado? O Rei Negão Ele meio que já é forte Por si só Então eu não escolheria esse daqui Eu ficaria entre ele ou ela Ela faz o que? Em vez de só olhar O circo pegar fogo O Energista joga Lenha na fogueira Esses especialistas Em causar danos que são netais De qualquer distância Tá Ainda assim eu acho que eu ficaria com o Velocista Porque ele já é forte Naturalmente Então, assim Pelo menos era o personagem mais forte Que eu vi até agora Aqui dele jogando Então acho que eu já pegaria só A super velocidade Pra poder potencializar De certa forma Sei lá E também Porque eu particularmente Eu curto demais Assim poder de super velocidade Tá ligado? Por isso que o Flash também É um dois meus heróis O Flash O Mercúrio também É um dos meus heróis ali Que eu gosto de assistir Que eu favorito Tá ligado? É isso Depois do Superman Vamos lá Eu tenho que escolher só um desse Ah, eu gostei dos três Tá, esse aqui toca poderzinho Esse aqui dá soco do Bruce Lee Do Mike Tyson E esse aqui é o Flash É, cala a boca Que eu tô escolhendo Vamos ver aqui Esse aqui é o mesmo que o deficiente lá Né, o... Qual é o nome? O... O Jimmy Tá, vou de Velocista Vamos ver Caramba, peraí, tá Ainda Vamos ver Tá, assim eu fico Eu fico com o capacete Vamos ver agora aqui desse jeito Tá, beleza Não gostei muito Cara Ah, meu Deus Ele atira a distância, gente Não acredito Tá, vamos fazer Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou pegar essa daqui Porque eu quero Atirar a distância, tá Tá, boa escolha também Tá, bem, tem a minha escolha Todo super-herói Tem uma história intrigante E é com isso Que os super-poderes Ganham significado Vamos voltar Para quando você era bem jovem Tá Legal, cara Poder montar o personagem Então de parabéns Que jogo sensacional Interessante, né Só, peraí Diz que eu sou diferente Porque eu sou negro? É isso mesmo? Você foi até o espelho Não, não fui ainda Espera aí que eu tô explorando Tá bom, cara? Então fica tranquilo Toma Bem ali No espelho Eu entendi já, seu otário Eu tô explorando Olha o espelho ali Perto da porta Nossa, o bagulho Tá, aqui é o espelho Cara, você tá dando muita ordem Pra quem é só uma criança No corredor No corredor Você vê dois intrusos Na porta do quadro Do seu espelho Você sabe o que é capaz De derrotar Então pela primeira vez Aciona seus poderes de laser Tá Sendo um herói energista energético O fogo na sua barriga Começou a superaquecer você Sem perder tempo Você acerta com tudo Os vilões à sua frente Tá Peraí, tá Calma lá E aí Eu tenho aqui O X Tiro de bola de fogo Eu tostei o vilão Vai Eu tostei o vilão Toma, toma, toma Toma Caramba Eu tô gostando Tô gostando Tá Ota Pode ver Nossa, o cara me deu de pé de cabra Peraí Dá pra dar um contra-ataque Vou tentar dar um contra-ataque agora Toma Queima, bruxa Queima Eita Tem mais Chegou Repelindo então Toma então Vamos ver esse poder aqui É um poder em área Tá Tem que ficar apertando o ar RANUKEN Toma, louco Maneiro, mano Aham Eu também não gosto Ah, eu posso fazer o que eu quiser Toma Tá Eu dei um contra-ataque Beleza Ah, o que eu fiz afinal O que eu fiz? Eu apertei ar e ganhei um ponto Queima, bruxa É, agora vocês vão tomar um Cameramera Cameramera Maneiro, mano Toma, gostei Exatamente Pode vir feioso Pode vir feioso Nossa, cara Eita, caraca Supremo pronto Eu tenho um supremo Ah, tá Entendi Aquilo ali é a barra de especial Beleza O supremo Sei lá As chamas que ardiam em mim Tá Vai lá Ataque supremo Qual que é? O ataque supremo é Peraí Tá É assim, né Ó, assim pega os dois Toma ataque supremo Como é que dá o ataque supremo agora? Não, é aqui, cara Ó Aqui Mas que inferno Não, é aqui, ó Ó Isso Peraí Aqui Toma Vamos lá Ai, meu Deus Congulhe fogo Caramba Virei super saiyadinho, maluco Virei super saiyadinho Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Aô, malé Coé, mano Eu tenho um cabelo a merra pela bunda E o que você vê ao abrir a porta Muda sua vida para todos sempre E levou você a ser um herói Você chegou tarde demais Porque quando abriu a porta você viu Você viu seu pai comendo sua mãe Ai meu Deus Nossa, essa é uma história bem pesada Você combate o crime por nunca ter chegado ao tempo naquela noite E viu seu próprio pai Aquele em que você mais confia Comer a sua mãe Eu acho que o Guilherme vai ter trauma então Ai rapaz Que absurdo Então tá né Tá Pode deixar senhor Gente Que absurdo né O pai comendo a mãe né É absurdo Isso não pode Escolher uma classe diferente Não, eu gosto de ser o mental chefe Tá, cala a boca aí moleque Eu vou Tá, o que eu tenho que fazer mesmo que eu esqueci? Comerciante Vamos ver aqui Eu posso comprar coisas Tá, eu posso comprar coisas Eu quero comprar Eu tenho 50 cents Tá, eu posso comprar roupas novas Isso é legal Mas nesse momento eu não quero nada não Fui Abraço Falou Cardo, um abraço pra você Aê, vamos ver Olá criança, eu sou Jesus Então você comprou um passo de temporada Se a gente escolhe Deixei umas coisas boas Boas, boludo de brinquedo Seu quarto Amém Obrigado Jesus Muito obrigado mesmo Amém Graças a Deus Deus é mais Mano, eu tô muito Eu tô gostando muito desse jogo Cara, é muito engraçado Ele é muito what the hell Tá ligado Tipo, não dá pra entender direito aqui Esse jogo Vamos ver aqui Vamos abrir aqui Ó, Jesus me deixou o resto Do sapo Clyde E videocâmera Do Ursinho Wellington Obrigado Jesus Amém Fazer aqui o sinal da cruz pra você Obrigado mesmo Vamos continuar agora A gente tem que ir pra fora, né Ou tem lava aqui ainda Tem lava aqui ainda? Vamos ver Não tem moral ter lava aqui, né Porque afinal de contas Eu sou Aí ó Ela tirou a lava Que legal Colecione seguidores Convencendo as pessoas A tirar selfies com você Vamos ver Segura a LT para encontrar pessoas Pra tirar selfies com você Pode tirar selfies com as pessoas Que tem um ícone de câmera Senhor da cabeça Tá Essa senhora aqui Tem selfie Tem ícone de selfie Ó, bora Bora tirar uma então, tia Ó, X Pera aí Dá pra dar zoom Beleza Vamos mudar a expressão Como é que eu mudo? É, tá divertido pra caramba, né Ó, ah tá Minha boca tava mexendo ali Entendi Ó Tipo uma foto de quem tá Felizaço, ó Vai, RB Uhul Senhora Farnacle Senhora Farnacle Foi um prazer Ah, maravilha Vejo você na internet Na internet É um bom É um bom Segundo nome pra internet 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 Gaxingran Tá bom Meu Instagram Me siga no meu Instagram Tá aqui embaixo Ó, lá ali na descrição É, Renan Souzones Vamos ver Senhora Farnacle Minha seguidora Realmente Que legal Quem eu tiro selfie Vira meu seguidor Então vou começar A tirar selfie Com todo mundo na rua Vou ganhar um monte de seguidor Tá, legal Show de bola Automaticamente Seguidor Pro meu ranking Heróico Quer dizer Quanto mais seguidores Eu tiver No Instagram Com a Chininha aqui Maior é minha Minha popularidade Ou melhor eu sou É isso mesmo? Ah, entendi Tá parecendo a vida real Na verdade Quanto mais seguidores Você tem Mais reconhecido você é Ai, ele tem Mais de um milhão De seguidores no Instagram Ai, gente Ele deve ser uma pessoa Muito boa Nossa É verdade Legal Eu tenho seis seguidores Não sei como Se eu recém comecei a jogar Mas beleza Vamos ver aqui E aí, man Qual foi? Tá limpando aí por quê? Ah, você vai tirar sim, senhor Vai precisar de mais seguidores Se quiser uma selfie com mim Ah, vai pro inferno Você acha que você é quem, ô idiota Vai tirar selfie agora Vamos lá Vamos tirar selfie Caramba Deu certo Mano Eu bati tanto no cara Que ele decidiu tirar selfie comigo É sério isso? Olha pra foto, desgraça Olha pra foto Filtro Caramba, tem até filtro, cara Olha que absurdo Tá aparecendo em Instagram, meu Cara, que da hora Toma Obrigado pela selfie aí, otário Você acha que você é o quê? Não, eu não vou tirar selfie com os NG Você vai tirar sim, senhor Vai Pera aí Agora que eu me dei conta Ah, ué Ah, não, não tirei selfie com ele, não Não, não tirou Ué, ué Eu tirei sem querer Eu só tirei uma foto qualquer Não foi selfie, não Self ele posa Tem que ser selfie Tá, eu quero Eu quero aquilo ali em cima Como é que eu faço pra pegar isso aqui? Eu quero isso aqui Ô inferno Como é que eu pego qualquer coisa Não, eu quero tirar selfie Para de tirar selfie Vamos lá Cadê a escada? Eu preciso de uma escada Acho que ela tá ali em cima Opa, peguei um latino caliente Uma fantasia Tô com uma fantasia agora, gente Olha que da hora Vamos lá Ahn Acho que eu não tenho mais nada pra fazer aqui Vamos dar uma volta por aí Vai, vamos Eu só ia atravessar a rua, cara Bom, enfim Vamos lá, vai Ahn Tio Olha, eu só faço selfie com gente famosa Ah, toma no seu rabo Quem não tirar selfie comigo vai tomar porrada Oi Senhor, 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 senhor Senhor, tirar selfie comigo Aí mora o Butters Eu invadi a casa dele sem mais nada Oi, sai entrando assim desse jeito Ô tio Você não Você tá lendo o jornal Não é bom ficar com a TV ligada, tá? Espero que você seja melhor em evitar problemas Do que o meu filhinho, Butters Ahn Isso responde sua pergunta Nelo pijama Se você abrir o Butters Diga que ele está de castigo de novo, ok? Caramba, de novo O que que ele fez? Alô, novato Espero que você seja melhor em evitar problemas Do que o meu filhinho, Butters Cadê o Butters? Ah, tio, tio, tio Tira uma selfie com o pai Tira uma selfie com o pai Você tira selfies Selfie com o pai, vai Tira uma selfie com o pai Não dá pra tirar Não apareceu o ícone Ninguém presta atenção em mim nesse jogo É incrível Vamos ver aqui Butters, cadê você? Aqui tem coisa pra abrir E eu abri Veio prato de louça, legal Tia Você tira uma selfie comigo Depois que eu comi O que tem a sua geladeira Tira, tira uma selfie Você está numa aventura De exploração de casa Vocês sabem se divertir Felizmente nossos bens valiosos Estão trancados em segurança No nosso quarto É, eu poderia jogar Esse jogamento Ah, tio, acho que Eu vou visitar a sua casa Me falaram que O primeiro desse daqui É melhor Tá ligado? Caraca, esse aqui tá tortaço Agora que eu vi, mano Me falaram que o primeiro jogo Do South Park É melhor do que esse segundo Assim, eu não tenho como saber Nunca joguei Eu tô vendo pela primeira vez Esse daqui Já tô tomando assim Meio que um spoiler Entre aspas, né De como jogar Então Se eu for jogar o segundo Eu meio que já vou saber Mais ou menos o que fazer Embora eu não me lembre aqui Do primeiro vídeo direito Tá ligado? Provavelmente não vou lembrar Desse daqui quando eu postar Mas Mas Quem sabe no futuro Quem sabe Quem sabe Quem sabe Aí, o que você acha, hein? Tome Eita, caraca Eu não sei porque Eu bato em todo mundo aqui, mano Eu tenho certeza Que se eu falar isso Pra minha psicóloga Ela vai dizer Que eu tenho algum problema Não, ela só vai dizer Que você só tá expressando No jogo Aquilo que você queria fazer Na realidade Caraca Caraca Acho que eu vou fazer curso De psicologia Tô louco Valeu bonito, hein Ah, pera Ah, na minha Na minha defesa Essa personagem no desenho É muito chata Então É verdade, é verdade É verdade Os dois, na verdade Cartão de memória de drone Tá, eu nem tô vendo O que eu tô pegando Tô só pegando as coisas Opa, uma privada É uma privada Lembra o que a gente tem que fazer Nas privadas, né, gente? Vocês se lembram Bora, vai Como é que faz? É Concentre no seu poder Vai Tô concentrando Como é que faz? Segura aqui E aqui Boa Y, Y Belo ritmo Nice Agora aqui Dale Boa Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá, moleque Nada mal Balança a bunda Boa Boa Nice Nice Isso aumentou meu ranking Que herói Que isso tá tão errado Ó, entra aqui no quarto De alguém Opa Isso que é o quarto dos pais dele, né? Ela falou que tinha cafanhaque aqui Falou que tinha coisa boa aqui Pascafanhaque, tia Pascafanhaque Cadê? Cadê? Ou isso que é o quarto do Butters? Bíblia sagrada Dentadura, gosmenta Não, não, não Eu quero Eu quero Cadê esse negócio? Ah não, isso que é o quarto dos avós dele Ah Não é aqui que eu quero ver não Desculpa Eu quero ver Aqui é o banheiro Já fui Ah, eu quero ver aqui, ó Aqui Cadê? Ah, eu posso Pascafanhaque Tem um cofre Tem um cofre Eu não consigo Acho que inferno Realmente Eu vou vir Até o final dessa série Eu vou vir aí E vou arrombar esse cofre Vocês podem ter certeza disso, gente Não passa nada pelo Solzones Solzones Explorer Trancado? Não Tá trancado Ai, eles trancam tudo Mas que inferno Cadê o Butters, mano? Ele era o único Ele é o personagem Ele é um dos sérios Ele é um dos personagens mais coitados dessa franquia É verdade Se ele não vai tirar selfie comigo Eu realmente não sei quem vai Ei, selfie com o pai Opa Isso daí não vai Exatamente Selfie com o pai Ah, tomada no seu rabo Mas você Ninguém quer tirar selfie Mano, sério Você vai apanhar até morrer agora Ninguém quer tirar selfie comigo nesse jogo Tia Tia, pelo amor de Deus Tia, selfie comigo Quando eu for embora Eu vou jogar Star Trek VR E vai ser incrível Cala a boca, moleque Eu não aguento mais você Sério, eu quero O que aquele cara tá fazendo ali? Oi, tio 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 Tio, selfie com o pai Não, tá aparecendo outra coisa Você tá mijando Não consegue abrir essa caixa de correio? Ó, pra você Toma Isso Obrigado, agora eu tiro uma selfie Uma selfie? Claro Ah, ele tirou uma selfie comigo Que cara maravilhoso Vai Eu não tô acreditando Vai Dá um zoomzinho aí pro pai Baneiro Aí, ó Um sorrisão Porque esse cara merece Vai Boa O carteiro agora é meu novo seguidor no Instabammers Valeu, boa Valeu, cara Nossa, eu não acredito que o carteiro Os carteiros são as melhores pessoas desse mundo Cara, se você conhece um carteiro Diz pra Não, valoriza eles, cara Eles são pessoas que merecem ser valorizadas Exceto aqueles que fazem de conta Que não conseguiram achar o seu endereço E colocam no sistema Que não conseguiu achar o seu endereço Porque você mora numa área de risco Sem você morar em área de risco Isso aconteceu muito comigo Aqui tem um puzzle Aqui tem um puzzle Ó, vamos ver Não, eu não quero tirar selfie Vamos ver Ai, ai Aqui, ó Não Como é que empurra os troços? Como é que empurra os troços? Ai Como é que empurra isso aqui? Ai, não tem como Vamos ver aqui Uma imitação de barata de Pokémon Cara Como é que empurra os troços? Aqui Como é que puxa? Eu esqueci Eu vou ter que ver no meu primeiro vídeo de novo Porque eu esqueci Putz Ferro Tá, eu tenho dois seguidores no Instagram Bora? É, temos muitos seguidores e como Podemos fazer uma Ah, agora você quer tirar uma selfie comigo, né Seu otário Não vou nem sorrir então pra você Ó, você sorria ou não Que agora eu sou estrelinha Pronto Otário Zé Ruela É, eu vou seguir tua mãe Aquela piranha E você agora? Olha aí, gente É puro interesse Mas o pessoal é tudo falso mesmo Esse pessoal de rede social De YouTube é tudo falso Eu não vou sorrir com vocês não É verdade, é verdade Todo mundo que tá no YouTube É tudo falso Ainda não consigo falar com os amigos do Gostinim Você devia ver o que tá acontecendo Eu devia ver o que tá acontecendo Com os amigos do Gostinim É isso mesmo? Tá, né Tá Ok, você tem que ir popular Dá pra fazer selfie Não, eu não quero Sai fora É... Não quero fazer selfie com você não Achar o mapa Tá, vamos ver o mapa aqui O Google Maps Aperte LB para ver as missões disponíveis Fale com o Super Craig na casa dele Tá, aqui Eu quero Esse aqui, ó Vamos lá Nossa, ele mora lá do outro lado da rua Você tá loucão, velho? Ah, não Nossa, é sério que eu tenho que ir pra lá, velho? Ah Eu já fui lá, o cara Ah, não, aqui Ah, tá Entendi Tá, beleza Beleza, gostei Show de bola Agora a gente pode sair Posso ter o controle do meu personagem Finalmente, beleza E agora? Você quer tirar foto comigo, vacilão? Tá, a gente pode fazer uma selfie Tá, a gente pode fazer uma selfie Caramba Eu vou fazer o favor de tirar uma selfie com você Vai lá André, mano Acabou Essa casa aqui que eu não vi ela ainda Enquanto Ah, eu já vi ela Até desliguei Essa aqui é minha casa Deixa eu ver Se a mãe tá chorando ainda Ah, não é Mãe, tá chorando? Ah, mas tu é uma chorona mesmo Fala Tá louco Falou pra você Eu não aguento mais ver gente chorando nessa cidade não, cara Ah Eu não aguento mais Muita coisa pra mim Ah, minha mãe chora Opa, opa Tu tira selfie? Não, tu não tira Olha pra mim Tira selfie Oxe Ah Vamos lá Agora arruma a casa do vacilão lá E... 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 Todos sabem que a mãe do Keith Tem os melhores peitos Que? Cara, para de falar os peitos da minha mãe Não rela, caralho Não me obrigue a te matar enquanto dorme Querido cinema Talvez tenha pra ver os peitinhos Do da Mulher Maravilha Cinema é um saco Vamos dar uns a revés Mas que é de idiota, cara Os cestas iniciais são muito poderosos pra você, novato Continua andando Nem olha pra ele Ih... Eles são gente de cesta séria, cara Ô, ô, tu não rela em mim não, otário Ô, ô, ô Vocês vão rela em mim Nossa senhora Depois eu vou dar um pau em vocês Vocês vão se arrepender Já sei, vamos bater no esquilo Não Cara, a gente bateu no esquilo ontem, acredita? Ah, não Pera aí Vocês estão de sacanagem Não, 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 não Eita Morreu, mano Eles iam bater no esquilo Mano Eles iam bater no esquilo, véi Caraca, foi de F legal, hein Vai tomar no seu rabo vocês todos aí, seu imbecil Mano Ah, mano, os caras iam bater no esquilo Tia, denuncia esses caras pra polícia, pelo amor de Deus Eles iam bater no esquilo Vou te dar uma surra e depois vou dar uma surra nesse seu sapo Nossa Os sapos não tem bundas, eles tem cloacas Ah, vou soltar um peito na cara do inimigo, toma Toma Legal, gostei Vantagem no combate Bora lá Derrote o Bartles Bartles, espero que você tenha curtido seus dias na... Nossa Seus dias na terra, porque agora você já era, meu papito Ó, um abraço pra você, ó Kamehameha Toma Ô nerd, você fica quieto, porque senão não me faz me arrepender de ter salvado você Ai Ele me deu o cotonete molhado, velho Ó, tá Já apertei o ar, beleza Nossa Você vai tomar uma porrada agora, meu irmão Ó Isso aí, você vai ficar enjoado mesmo Você vai vomitar Eu encurralou ele Eu encurralei ele Yes Ahn O que eu faço? Toco uma bolinha de fogo nele? Ou toco aqui 16 16 e 18 É, melhor do 18 ele vai ficar ainda em chamas Toma, toma, toma Eita Ah, eu tenho que apertar no momento certo Eu tenho que apertar no momento certo Um caldo? Ah não, o cara me deu o peitinho Isso é bullying Isso é bullying dos mais graves Queima, bruxa Queima Eu sou corajoso mesmo Não faz me arrepender de ter Ó É isso aí Queima Ele vai queimar e vai morrer Ah, tô vendo Você vai morrer, vai ser agora Você vai morrer, vai ser agora Ó Queimou? Queimou? Toma, um abraço De nada É, dá pra resolver na conversa Converso com o meu punho aqui, ó Desgraça Ainda pego 21 centavos teu, ó Pra não ser dinheiro, né Tô quase nível 2, hein Quase nível 2 Vai, 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 vai O que é um cistanista? Alguém da sexta série? Eu não consigo entender É, deve ser sexta série Eu acho que é isso mesmo Bem, senhor nerd Cistanista Ah, quer dizer que eu posso bater Nesses negócios pra ele ganhar O mundo precisa de campeões Como você, novato O zoador dos zoadores Cala a boca Eu fui traído Foi traído, sim, senhor Foi, é, exatamente Ai, ai Tem esse de gravidez moles Bom, enfim, gente Agora eu vou lutear essa casa aqui E agora eu queria agradecer Muito Eu sei que eu não moro aí, sim, senhor Agora Ah, cala sua boca Cala sua boca, você também Ah, eu queria agradecer muito aí, rapaziada Teremos mais aí Mais uma oportunidade Mais um episódio aqui Em breve Eu sei que vocês estão gostando Eu também tô adorando Eu vou lutear essa casa aqui Pra aproveitar que eu tô terminando o episódio E vocês não ficarem vendo Eu só luteando E no próximo episódio Traremos mais pra vocês Beijo do fundo do coração Até a próxima Valeu Bom, gente Esse daí foi o Solzones Trazendo pra nós aí Um pouco de Soul Park A parte 2, no caso Desse vídeo aqui Que eu já vi, né Tá aí no canal A primeira parte pra quem não viu Essa é a segunda parte Eu curti Tô achando muito engraçado o jogo E realmente Tá me dando aquela vontade de jogar Tá realmente me dando a vontade De comprar aqui pra jogar Inclusive eu até comprei um jogo Esses dias aí Eu fui até o Dragon Ball Fighter Essa minha promoção, né Enfim Quem sabe eu não compre esse daí também Sei lá Vai aqui Vai aqui Eu tô entre esse Esse e também o Aquele outro que o pessoal tá querendo Que eu jogue também O Cuphead também Enfim Bom Curtiu o vídeo do Solzones O link vai estar na descrição Tá bom Eu tô aqui na Twitch agora Quem quiser me segue lá também Pra acompanhar as lives que eu faço Mano Pelo que eu me dei por mim aqui Eu tô fazendo live todo dia Meu irmão Enfim Mas Não tem o horário certo ainda Tá Então só me segue lá E é isso Você vai saber No caso quando tiver Quando eu receber a notificação Se a Twitch te notificar também Assim como o YouTube também Tem que te notificar É isso Então gente É isso Muito obrigado Todo mundo junto Até a próxima E valeu